Eu não sei cantar, gente. Canta aí, canta aí. Pananá. Se a gente não coloca o vídeo, infelizmente, tem gente que reclama. Aí vai lá no Facebook, vocês estão com preguiça, o que aconteceu? Como é que... Incrível, né? Como é que pode falar que a gente... É, tá voltando. O cara entrou quase morto aqui, velho. Deve ter alguém atrás dele. É, bem capaz, hein? Que a gente cruzar aqui no meio do caminho. Mas eu vou falar rapidinho aqui, então. Então vai. Eu nem sei o que eu tava falando já. Ai, cadê? Do vídeo de ontem. Ah, então. Sobre o vídeo de ontem. Então o que acontece? É, tem vezes que a gente não tem tempo. Então, é... Aconteceu algumas vezes a gente não colocar vídeo nesses dias que a gente teve problema. E teve gente, cara, que foi reclamar lá. Pô, por que que não teve vídeo? Eu esperei. Não teve vídeo. Por que que não vai ter? E a gente avisa no Facebook, né? Não vai ter. E não sei o que. Xingando a gente. Chamando a gente preguiçosa. Meu, como é que você tem capacidade de chamar a gente preguiçosa? A gente coloca quatro vídeos aí hoje por dia, cara. Ninguém mais faz isso no Brasil. Então, quer dizer. É... A gente ficou, assim, um pouco chateado com algumas pessoas que reclamaram. A gente entende que você quer o vídeo. E a gente quer que você assista o vídeo. Você entendeu? Só que a gente gostaria que você tivesse, assim, um pouco mais de... Sei lá. Consideração, né, meu? Pô, de repente a gente pode ter problema também, entendeu? Fica doente, a internet cai. Tem alguma coisa... O que que foi, Jean? Tô olhando o mapa, ver se tem caminho certo. Tem alguma coisa pra fazer, entendeu? Deu algum problema. Essas coisas, gente, acontecem. Elas saem fora do controle. A gente é muito organizado aqui. Só que nem sempre vai dar certo, entendeu? Então, o que a gente pede é que você aí tenha um pouco de paciência, tá? Eu sei que é chata essa mensagem. Muita gente deixou lá um apoio, um comentário super positivo. Foi muito legal. Mas teve gente, sim, que, infelizmente, deixou lá uns comentários que... Deixou a gente, assim, um pouco meio chateado, né? Porque a gente se esforça pra caramba, né? Aí a gente falou, pô, vamos botar esse vídeo aqui, que é pra não deixar a galera sem vídeo lá. Aí, pô, pessoal, entendeu? E o que é mais chato ainda, e você vê, que é só no nosso canal. Porque essas mesmas pessoas que estavam reclamando, assistem outro canal lá com 3 minutos de vídeo, com 7 minutos de vídeo, entendeu? Dá gostei, elogia, a gente faz aqui um negócio aqui, pra não deixar a pessoa sem o vídeo. E, pô, não é um dia inteiro que ficou sem vídeo, entendeu? Tiveram outros 3 vídeos. Se tiver... Se um dia calhar, isso vai acontecer. Um dia calhar de não ter um vídeo... Meu, isso é normal, cara. Isso aí acontece, entendeu? Eu acho que se a pessoa gosta mesmo do canal, ela tem que entender que a gente é humano, entendeu? Pô, teve gente até que falou que a gente era obrigado a colocar. É obrigação nossa. Pô, isso aí, né, meu... Não é bem assim. Não é bem assim que funciona, né? Então, eu sei que é chato estar tendo esse papo, mas a gente tem que ter, cara. Porque senão a gente fica lá respondendo comentário, comentário sobre isso, que é uma coisa que, né... Pô, se você falou porque você ficou chateado, beleza. Agora, se você falar com ódio lá no comentário, meu, sinceramente, isso é muito chato. Mas... Vamos ver se eu montaria aqui. Mensagem dada, então, eu espero que as pessoas que deram rage aí tenham entendido também, porque também a gente... Mesma forma que a gente não... Se não é obrigada a ver 5 minutos, a gente também não é obrigada a ficar lendo esse tipo de comentário, beleza? Então, vamos voltar aqui, vamos tentar fazer uma ação. Vou chegar aqui. Que cidade é essa que tu me trouxe? Sei lá, velho, eu sei que... É uma cidade. Vamos lá nela, Gris. Deixa eu ligar aqui o meu chat aqui. Ah, eu sempre... Aqui. Deixa eu fechar aqui o chat aqui, deixar só o... De combate, vamos lá. Então, vamos. Será que tem dia nessa cidade, velho? Que cidade é essa, Jean? Não sei, ela não tem muro. Eu falei, ah, vamos nessa cidade. A cidade tá pertinho. Vamos ver se a gente bate uns caras ali, velho. Ah, essa aqui é Long March, né? Hum, sei lá. Eu sei que é de um clã que chama Yolo. Ah, então é Long March. Ué. Ué, velho, cadê? Ah, não, a gente já veio aqui uma vez, cara. Não em vídeo, mas... Sim, a gente já veio aqui uma vez. Só que faz muito tempo atrás e tá do meu jeito, parece. Será que tá do meu jeito, cara? Será que tá do meu jeito, cara? Será que eu tô achando? Acho que aconteceu uma sija aqui, né, Cris? Não, eu não digo nem que aconteceu uma sija. Eu tô achando que esses caras... Eles não têm condições de tomar uma cidade. E... E essa igreja tá meio abandonada. E por que será que ninguém roubou ela? Deixa eu ver aqui no mapa, se já não deram sija nela. Não, tá aqui, ó. Não deram sija, hein. Será, cara? Não sei, velho. Ó, porque eu sei o seguinte. A gente pode dar sija nela? Em algum dia? Aí tem que ver lá com a aliança do clã, cara. Eles que organizam aí, tem que ver se a aliança... Porque dar uma sija não é só a sua guilda, entendeu? Você tem que movimentar a sua aliança. Tem que ter um dia certo. O servidor tem que estar ocupado com outra sija, de preferência. Porque senão vem todo mundo pra cá. E aí... Não é legal. Então você tem que fazer umas manobras políticas aí. Aí tem que falar com os líderes do clã. E... O que eu sei é o seguinte. Tá muito caro. O pessoal tem reclamado bastante. Tá absurdamente caro. Pra você levantar uma cidade. E essa cidade aqui, ela é cheia de muro mesmo. Ah... É estranho, velho. A última vez que a gente veio aqui, faz muito tempo, velho. Foi... Ó, tem um buraco ali. Opa. Dá pra esquecer o banco deles? Não, não dá. Não dá. Cara, essa caverna aqui... É o seguinte. Tem um muro aqui, ó. Tem um muro aqui. Em volta dessa caverna. O cara sobe por essa caverna. Mas ele fica cercado por um muro aqui. Tem um muro... Quando a cidade tá construída. É um muro aqui redondo. Uma entrada, né? Sim, ó. Tá vendo? Tem uma construção aqui, ó. Hum, entendi. Ele sai aqui. Quer dizer, só você que é dono da cidade, você pode pular pra fora. Agora, antigamente você podia pular com uma skill. Então agora, provavelmente, você só consegue chegar até aqui. Você não consegue invadir, não. Hum... Então fica o povo em cima do muro só matando o povo aqui. Sim, é, você consegue quebrando o muro, mas fora isso... Nossa, não construíram nada, cara. Vamos olhar lá em cima. Ó, faz muito tempo que a gente veio nessa cidade e tava desse mesmo jeito. Sim, tá abandonado essa cidade, hein. Ô, Cris. Se alguém já atacou essa cidade, fica... Fala em algum lugar. Então, é... Opa, montaria. Ai, que susto. Nossa senhora. Foi pronto. Eu fui trocar de arma e coloquei a montaria no chão, Cris. Vamos colocar aqui a montaria. Eu vou colocar a montaria também. Pra gente andar mais rápido pela cidade aqui. Ah, agora eu descobri onde que eu tô errando. Quando eu vou tentar roubar a montaria. Será que você tem que subir pelo rabo? Ah, mas... Não, é que às vezes você tem que parar um pouco, alguns segundos, pra dar certo. Ah... Cara, tá do mesmo jeito. Não subiram um muro. Tipo, faz um tempão, velho. Um muro sequer. Faz uns 20 e 15 dias, não faz, Cris? Sim, faz muito tempo. Foi uma cidade que a gente veio aqui. No começo? No começo? Caramba. E a pessoa que ela ia estar mais avançada agora? Olha! Ah! Tem o que aqui? Um baú. Um broken chest aqui. Vamos ver. Ó, dentro da cidade. Sim, acho que é aleatório. Sobe. Sobe vagabundo. O que que tinha lá? Ah, 21 de gold. Parabéns. Caramba. Caramba. Mas, então. Se dominasse essa cidade. Teria que ter... A guilda, ela teria que estar muito organizada. Pegando muita pedra, muita coisa. Então, o que tu perguntou. É o seguinte. Eu até falei um negócio lá. Eu falei errado num dos vídeos. Que quando você vai dominar a cidade. Você não precisa quebrar a cidade toda, não. Você só precisa quebrar o muro pra você entrar. Entendeu? Então, e quando você toma a cidade. Tudo que foi construído, você toma junto. Ah, já vem junto? Sim. Então, por exemplo. Caramba. Uma estratégia que a guilda pode usar. Que uma aliança poderia usar, né? A guilda não. Porque sozinho você não toma nada no Darkfall. Mesmo que sua guilda tenha 100 e 200 caras, meu. Do outro lado pode sempre ter mais. O que você pode fazer. É esperar alguém construir tudo. E você tomar a cidade de Lamão Grande. Lá com a sua guilda. E com a sua aliança. Caramba, é de chorar isso, velho. Né, pessoal. O cara ficou lá. Meses lá fazendo o negócio. E aí, de repente, alguém vem e toma tudo. Eu tô achando que talvez esses caras estejam adotando alguma estratégia assim. Então, vem cá, Cris. Não tem como descer por aqui por trás? Hã? Por aqui, será que tem como descer? Tem, mas você vai tomar um dano tremendo, né? Eu e você vamos tomar um dano. Caramba. Vamos descer e... Mas é montaria. Aqui. Você vai descer da montaria? Não, falando. A gente ia tomar muito dano descendo por aí por trás. Vamos descer lá pelo túnel pra mostrar o túnel lá. Então, vamos lá. Então, quer dizer... Aqui no Dark Fall, essas coisas de guerra, caçar monstros épicos, você não faz em um, dois, entendeu? Você tem que fazer, no caso de monstros épicos, você não precisa de uma aliança. Mas, pra guerras, você precisa ter uma aliança. Você precisa ser uma guilda que tenha um certo nome dentro do jogo. O nome que eu digo é o seguinte. Que você não ser uma guilda que fica usando hack, né? Cheater, ter a pasta, ser desonesto. Um cara que enche o saco. Um cara que, por exemplo, fica escrevendo no chat da aliança toda hora besteira, entendeu? É uma pessoa respeitosa. É uma pessoa normal, né? Não pode ser nenhum troll. Não pode ter troll na tua guilda. Se tiver, é melhor você quicar do que você manter um cara assim. Porque ele acaba queimando o nome da guilda. E aí, quando você fala, ó, pô, aliado, vamos lá me ajudar? Aí, o aliado vai pegar e vai falar, não. Eu não vou te ajudar. Não tem como. Não dá certo. Não vamos queimar por você. Tô ocupado. Mas a gente vê aqui, é a segunda vez que a gente vê nessa cidade. Ela é relativamente perto e... Ninguém. Será que aquela vez que a gente vê não era outra guilda, não, Cris? Não, era a mesma. A mesma? Sim. Ninguém. Caraca, meu. Que tenso. Por que será que ninguém tomou ela ainda? Será que porque ela é ruim? Eu não sei se ela é ruim. Antes ela era até ruim, porque antigamente tinha uns benefícios. Ela não tinha uns benefícios para cada cidade. Então... Ela não tinha uns benefícios muito bons, né? É uma coisa que o pessoal também reclamou, né? Falou, pô, caramba, não tem mais benefícios de ter cidade. É muito caro e tal. É, é muito caro. É muito caro você ter uma cidade. É muito caro você manter. Mas é divertido. É legal pra caramba ter uma cidade. Mas é caro, é caro realmente. Mas tem dois lugares. Pra onde? Pra esquerda e pra direita? Vamos pra qualquer um. Vamos pra esquerda. Vamos pra qualquer um aí. Mas é muito bom você ter uma cidade. Você consegue fazer muita coisa. Você pode colocar estação de craft na sua cidade. Pode reunir a tua guilda. Quando você não tem uma cidade, o pessoal fica meio separado. Cada um fica numa cidade inicial. Fica farmando em outro lugar bem longe. Igual, teve um vídeo que a gente foi na cidade da nossa guilda aliança. Que é a Lost Minions. E vocês viram. Tanto de gente que tinha lá da outra guilda. Sim. Tudo junto. Exatamente. Então, e num horário que não é tão nobre. Tinha bastante gente. Então, tem essas vantagens aí. Cris. Eu vi. Uma caixinha ali. Eu vi. É minha. É minha. Deixa eu pegar vagabundo. Você pegou a outra ali atrás. É minha. Não, eu não peguei uma dessa. Sai fora. Aqui é um spot de bicho. Essa foi aquela que a gente achou. 5 mil de gold aquela vez, não foi? Sim. Quanto você achou? Ai, caramba. Eu não gosto quando eu não subo. Jean. O que? 200 de gold. Ah, filho. Acho que não. Nem foi isso. Foi 179 de gold. Eu já tava preparando pra dar o teleporte aqui. Daqui? Eu ia voltar pra aquela cidade assombrada lá. Eu ia dar de lá, já que ninguém vai lá. A cidade tá vazia, cara. Depois, eu acho que, se eu não me engano, essa guilda tinha uns 50 membros. Mas, tá vazia. Ninguém quer tomar. Por quê? Porque tá muito caro. Quem tem cidade hoje, é quem já conhecia o antigo Darkfall. Era uma guilda já formada. Porque os caras tiveram que se movimentar muito rápido pra poder pegar a cidade. Então, mas pra você tomar, você tem que gastar outros recursos. E se você tomar uma cidade dessa... Pô, sei lá. No dia seguinte, alguém pode declarar siege em você também. E é muito fácil de entrar, né? Porque não tem muro, não tem nada. Não tem nada. Caramba. Bem simples aquela cidade ali, velho. Não, velho. O que eu tô impressionado é que ninguém tentou pegar ela ainda. Ah, então. O pessoal, se for tentar pegar, acho que vai pegar alguma coisa... Melhor, né? Melhor, mais bem localizada. Ou já bem construída. Essa cidade aqui, ela é muito perto da área verde. Então, talvez seja por isso, né? O pessoal não gosta. Falar, se for ter uma siege aqui, o povo vai vir tudo da área verde, tudo bolado. Também, também, exatamente. Aí chega todo mundo boladão já. Sim, também tem esse negócio. Muito fácil de se reunir na zona verde. Bom, galera. Nossa aventura por hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Deixe seu favorito, seu comentário aí. E... Falou!